Bem vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esta fresa fresa conhecida como fresa de quebrar cantos, fresa de raio ou fresa de arredondar esse é o primeiro vídeo de um guia que a gente está fazendo sobre fresas mostrando algumas funções que muita gente não conhece sobre esse incrível equipamento de marcenaria se você quiser ficar por dentro do mundo das fresas, acompanha a gente para mais um vídeo que as fresas são um universo a parte na marcenaria, isso é inegável e no vídeo de hoje a gente vai aprender que não é preciso de tantas fresas assim para ter muitas opções de acabamento com a tupia hoje vamos falar de uma das minhas fresas favoritas a famosa fresa de arredondar cantos nós vamos fazer tudo isso com a tupia laminadora para melhorar pessoal a visualização para vocês a gente vai trabalhar com ela de forma invertida e para isso a gente vai utilizar a adaptação da serra que a gente fez no vídeo passado nesse primeiro exemplo a gente vai ver a forma mais comum que as pessoas utilizam essa fresa utilizando a fresa com pouca profundidade ela faz um pequeno raio na madeira daí vem o nome fresa para arredondar ela é ótima para ser usada em ocasiões que não podem ter cantos vivos nas peças para fazer a segunda opção de acabamento com essa fresa temos que aumentar um pouco a profundidade para que a aresta de corte lateral da fresa faça um pequeno rebaixo na madeira é uma opção muito bacana para essa fresa eu costumo utilizar bastante essa opção para fazer molduras dá um acabamento muito bonito na fresa inclusive eu usei para fazer as molduras que estão na parede e por acaso tem um vídeo explicando como fazer essas molduras aqui mesmo no canal outra opção muito interessante com essa fresa é a opção de arredondar as madeiras e para isso é muito simples é só cortar uma madeira quadrada com o dobro do diâmetro da fresa e para quem não sabe o diâmetro da fresa é bem fácil pessoal geralmente está na caixinha no caso aqui é de 9.5 já que precisamos do dobro vamos cortar com 19 milímetros e essa pequena peça que vem com a base para a tupia serve para apoiar a madeira para que a gente possa tirar materiais de forma mais suave e dá uma olhada pessoal quanto é fácil de arredondar essa madeira e para quem quiser ver quanto é fácil adaptar a tupia na serra tem um vídeo no canal que está bem interessante olha que simples para arredondar madeira sem utilizar um torno uma outra opção muito legal para essa fresa é a opção de arredondar o topo da madeira para isso basta prender um pedacinho de madeira com um grampo e ir arredondando pouco a pouco o topo da madeira isso pode ser uma ótima opção para quem faz cabos agora vou ensinar para vocês como modificar a fresa e aumentar bastante o campo de possibilidades com essa fresa é bem tranquilo de fazer vamos fazer isso com ferramentas manuais para isso vamos utilizar um arco de serra e vamos cortar a pontinha que segura o rolamento na fresa tentem não perder essa pontinha porque daí a gente consegue utilizar essa fresa com o mesmo rolamento depois e para quem quiser comprar fresas ou essa plaquinha para inverter a tupia vou deixar um link da lojinha aqui do canal na descrição com a fresa presa na morsa vamos limando até que apareça a aresta de corte da vida tem que ficar desta forma só não se esquece de dar o like e se inscrever no canal que assim a gente pode trazer mais conteúdos sobre fresas e é de muita importância que a gente faça vários passes para não forçar a fresa nem forçar o equipamento então a gente coloca pouca profundidade na fresa passa a madeira sobe mais um pouco a fresa dá outro passe até que chegue no resultado desejado olha que interessante ficou esse perfil canaletado para essa opção de acabamento a gente tem que ir passando a madeira aos poucos mas na minha opinião dá um acabamento muito bonito para quem gosta de fazer acabamentos clássicos na madeira esse é um dos meus preferidos para quem é um pouco mais velho de marcenaria isso era muito utilizado em portas portas de armários isso é conhecido como almofada geralmente as almofadas de madeira ficam encaixadas entre as molduras das portas olha que bonito esse acabamento pessoal e tudo isso utilizando a mesma fresa de arredondar são muitas opções utilizando a mesma fresa agora lembra aquela pontinha que a gente cortou da fresa? é só rosquear na fresa de volta que assim a gente não perde a função do acessório espero todos vocês no próximo vídeo e valeu!